O café foi a base do desenvolvimento da cidade de São Paulo. E se teve alguém que trabalhou duro para isso acontecer, foram as abelhas. Elas são as maiores polinizadoras do planeta. Numa plantação de café, as abelhas melhoram a produtividade e a qualidade do grão em torno de 30%. E para isso elas só precisam de água, alimento e boas práticas agrícolas. Se tiver isso, elas conseguem produzir e polinizar. Até mesmo aqui, no coração de São Paulo, a 5 minutos da Avenida Paulista. Esse cafezal é no Instituto Biológico. Aqui é um centro de pesquisa voltado para a produção e difusão de tecnologias e de conhecimento científico. Tem o Museu do Inseto, o Meliponário e uma plantação de café centenária. Se você olhar ao redor, o bairro tem ruas bem arborizadas, o que ajuda a formar um corredor verde para as abelhas. Essa é a maior prova que preservá-las é mais simples do que parece. E elas estão do nosso lado, literalmente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma